Eu Estava Tão Distraído E te levar pra ver o céu E ver a cidade inteira De um lugar bem alto Onde ninguém possa nos ver Seremos eu, você e as estrelas E no som do carro toca Uma canção dos olhos Só pra ver a tua cara Quando eu disser do nada Tão ouvindo as taças no conto de trás Eu andava tão desiludido É que eu amei alguém então Isso explica o meu receio De olhar nos olhos quando te achei Mas hoje eu me sinto mais vivo Muito mais feliz até comigo Eu até já mandei flores Agora abre a porta que eu já cheguei Seremos eu, você e as estrelas E no som do carro toca Uma canção dos olhos Só pra ver a tua cara Quando eu disser do nada Já tem ouvido as taças no banco de trás Eu estava tão desiludido É que eu amei alguém em vão Isso explica o meu receio De te olhar nos olhos quando te achei Mas hoje eu me sinto mais vivo Mas hoje eu me sinto mais vivo Muito mais feliz até comigo Eu até já mandei flores Agora abre a porta que eu já cheguei Seremos eu, você e as estrelas E no som do carro toca Uma canção dos olhos Só pra ver a tua cara Quando eu disser do nada Tem ouvido as taças no banco de trás Seremos eu, você e as estrelas E no som do carro toca Uma canção dos olhos Só pra ver a tua cara Quando eu disser do nada Tem ouvido as taças no banco de trás E nao E nao Obrigado.